Acabou de cair uma chuvinha aqui, ó, o segundo dia da armadilha, ó, tá bem cheia. Apesar que a chuva acaba aqui, né, espanta um pouco. Ó, esse aqui, ó, ó, ele tá grudado, ó, com a cola do negócio. Deixa eu ver se quando eles saem da armadilha, eles ficam com cola ainda, mesmo assim eles não conseguem fugir, ó. Ó, esses fugiram da armadilha, ó, ó. Ó, um grudando aqui agora, ó. É nojento, mas funciona.